Meus amigos, mano, hoje é o maior desafio da minha haunt, mano. O bagulho vai ser o seguinte, mano, eu fiz isso na primeira casa e deu muito bom, deu muito certo. E hoje, depois que a gente tá na terceira casa, na casa mais louca das nossas vidas, mano, eu vou pegar a minha haunt, vou pegar um cano, vou colocar o cano dentro, lá dentro do escape, vou colocar a outra ponta do cano na água e eu vou ligar a moto. Tá, chega, um peixe! Tem um peixe aqui! E, mano, vou ligar a haunt e eu vou acelerar tudo pra ver o que acontece aqui, velho, na moral. Eu acho que vai chacoalhar tudo, eu acho que vai fazer tsunami, sei lá, mano, alguma coisa vai fazer. Mano, o que você acha que vai acontecer, Anand? Vai molhar. Vai molhar. Vai molhar, velho. Você vai fazer colocar o cano aqui dentro? Vou, eu vou colocar, ó, tá vendo que o escape tá aqui dentro, e eu vou colocar essa ponta ali pra dentro, lá no fundão, e eu vou acelerar tudinho, Anand, eu quero ver o que vai acontecer. Você vai estragar o escape, você vai estragar o cano, ou você vai estragar a piscina, porque alguma coisa vai ter que estragar, né? Que cano? Que cano o quê? Que cano. Que cano? E aí, pai, você acha que estraga o quê por primeiro? Eu acho que vai estragar a água da piscina. A água da piscina? É, a piscina ficou só o cano. O que viu você? Eu não sei o que tá acontecendo. Ah, você chegou agora? Não, vai pegar, vai colocar o cano... Não, ele fez isso também. É, lembra que ele fez isso? A gente vai pegar, a gente vai apunhar, e a gente vai acelerar, e isso vai acontecer. Eita, pega. Ai, que frio. A hornet dentro da piscina. A gente vai derreter o cano dentro do escape. Nossa, o estragador de sonhos. Bom, rapaziada, chegou a grande hora de fazer cagada. O que você acha que vai quebrar primeiro, mano? A minha hornet, o cano, ou a piscina? Já joga, já joga aí nos comentários, porque, véi, alguma coisa vai quebrar. E, mano, chega de enrolação, que eu vou dar logo um pulão. Vai, pá. Ah, meu Deus! Nossa, mas eu vim com medo, mano. Eu vim com água. Eu vim por cima de você, mano. Eu vou molhar você. Aqui o cara já tem que ficar esperto, hein. Ah, vamos lançar o seguinte. Vamos ligar. Ô, pai. Vou precisar que você... Eu vou molhado, eu posso fazer qualquer coisa. Eu preciso que você acelere a hornet, mano. Sem dó, sem piedade. Então, vai. Vai fazer aquele barulhinho. Nossa, que barulhinho. É esse mesmo, mano. Ó, mandado. Chegou aqui. Que barulhinho louco, ó. Foi na areia. Acabou, velho. Tem que segurar, né? O bagulho vai ser insano, velho. Vai se acontecer tudo. Segura aí, tá lá? Não, não. Segura, segura. Olha essa aqui, é esse que é a barulhinho. Ah, pega. Vai, segura lá. Vai, vai. Olha aí, um, dois, três. Mano, dá um soco ali, velho. Tá maluco. Eu acho que pra gente colocar dentro da piscina, rapaziada. O que vai ter que acontecer? Eu vou ter que manter uma aceleração. Porque tem pau de sander bem na minha moto. Coronado, na moral. Fala que você acelera e solta. Vai, pô. Sai um fogo, vai derretendo. Dá um soco no canto. Mano, o que vai ser o seguinte. Vamos pôr nessa ponta e vamos colocar essa aqui. Vai ser agora, rapaziada. Vamos ver, vamos ver. Vai ser agora. Popá, popá. Olha lá, que louco. Caraca, mano. Agora eu vou fazer o seguinte. Mano, segura lá, coronado, que agora eu quero acelerar. Agora, ideia. Segura. Ô, pai, coloca o... Mano, olha que louco, mano. Vai, pai, coloca aí. Coloca lá embaixo. Segura. Segura aí, coronado, vai. Não pode soltar, velho. Eu não tô enxergando mais. Mano, o coronado. Não, tô muito na dela, né? Tô louco. Mano, bota no replay aí de tornado, que acelerou. Subiu água e subiu o poço. Ele fez o contrário, velho. Você não tá entendendo. Ele jogou pra mais, né? Eu sabia. Ó, vira, vira. O meu pai, ele pegou o câncer. Eu até fiz assim, aí deu certo. Eu fiz assim. Ele jogou tudo. Mano, molhou tudo, velho. Segura isso aí, segura isso aí. Vai, vai. De novo. Mano do céu. Ligamos. Vai, foi, 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 foi. Tira pra fora, só pra mim saber. Já sim, ó. Tira, tira. Vai, 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 vai. Coloca pra dentro da água, pai. Mano, na hora que dá explosão. Ele dá um pouco no debate, o fogo esquenta a mão aqui na hora, mano. Que é a luzinha. Mano, o bagulho tá dando certo. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer, vamos fazer cagada. Vamos lá fazer o bagulho lá dentro, em casa. Lá piscininha. Lá piscininha. Nossa, vai mais. Lá dentro, mano. Não importa isso mesmo. Vai, segura, vai. Segura, vai. O primeiro que estragou foi o cano. É mesmo, é mesmo. Troca a base, troca a base. Joga essa aqui lá, ó. Que aí essa aqui tá molhada, né? Aí coisa, e essa aqui joga aqui. Vai, mano, de novo. Agora vai, hein? É agora, é agora. Vai, a mão! Sai, entrou na frente. Vai. Vai, pra baixo, pra baixo. Piscininha, mano. Piscininha muito, mano. Vamos fazer o seguinte agora. Mano, eu vou pegar minha moto. Eu vou colocar naquela piscininha menor, tá ligado? E depois, eu vou colocar naquela outra ainda. Mano, eu quero ver o que vai acontecer, tá ligado? Vamos tentar encher o cano cheio de água e essa lida aí. Vamos ver onde joga? Verdade, né? Eu sei onde vai jogar. Vai jogar tudo pra dentro do motor da sua moto. Tá louco? Você pensou? Bom, rapaziada, mano. Olha o que eu tô fazendo. Tô colocando água, ó. Dentro do cano, parece um ralo ambulante isso aqui. Ralo ambulante. E na hora que eu acelerar, quero ver até onde vai isso aqui. Legal, o barulho de paz, mano. Isso aí? Faz um ecozão. E aí, primão? Afa. Um ecozão. Deve estar indo lá na outra vizinha. Mano, eu enchi isso aqui de água, viado. E agora? Vai acelerar. Ô, segura essa ponta pra cima aqui. Segura aí. Segura as duas aqui. Bom? Legal. Mano, eu vou fazer a maior cacá do mundo, viado. Essa água vai botar tudo no meu escape. Não desira. Ou vai dar muito certo isso aqui. Vai recolocar segurando? Aham. É lógico. Ah, né? É. Se você molhar pra cá, vai molhar todo mundo aqui. E agora, Renato? Acho que o Yogo tem uma mudada, hein? Não te interromper ainda, Marcio. Vai, mano. Ó. Rapaziada, o cano tá cheio d'água. Mano, tá com muita água. Não sei nem se vai dar certo isso aqui. Ô, primo. Segura com força aí. É, vira pra lá. Vamos ver até onde vai isso aqui. Mano do céu. Eu tô com medo de botar essa água tudo no meu escape, velho. Lá dentro do motor. Calma aí, só deixar essa aqui mais baixa, mano. Deixa essa água mais baixa, então. Vai. Ô. Deu certo, deu certo. Pode ligar? Liga, liga, liga. Vai. Vai. Um, dois, três e... Uuuuuh. Ah, pega. Deu certo, não. Deu certo, não. Vai, mano. Saiu? Saiu. Boa, saiu? Saiu. Acelera aí, mano. Vai, vai. Vai, vai. Dois, três e... Não acelera tudo, acelera com... É. Isso. Basta aí, basta aí, basta aí. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Olha lá, olha lá, olha lá. Uh! Uh! Eee! Uh! Uh! Era uma vez isso, mano. Tinha um pedaço ali pra ele. Mano, olha lá, olha lá. Olha lá, sai um pedaço. Derreteu, falei! Derreteu, mano. Mano, ah, mas isso é mó chato, porque eu... Mano, o bagulho jogou água. O que é? A multa? A multa? Não, vou te mostrar. A multa, ó. Hum, 4.800 reais. Tá, porra. Isso não é meu, não. Não deu nem tempo de eu gravar o vídeo. Já tinha que ter uma multa. Tá, pega. Pô, tá rápido. Mano, na moral. Agora, último teste. Que eu vou fazer cagada. Aí, ó, é a cagada massa. Eu vou tirar toda essa água aqui de dentro, pra não fazer muita cagada. Não adianta não, vai colocar dentro da piscina. Nem precisa tirar. Não, não. Mas eu vou... Eu vou colocar na piscina lá dentro de casa. Ah, sim. Ah, mas eu vou clicar lá dentro de novo, ó. Não, mas aí não tem tanta água. É porque eu coloquei água aqui dentro, realmente. Rapaziada, se liga, mano. Nossa, vai dar muita merda. Coloca aí, coloca aí nesse cara. Vai dar merda. Vai, mano. Coloca aí. Vem, 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 vem. Dá a ponteirinha. Vai, vai. Segura firme. Não, tem que... Segura aqui, ó. Segura aqui, senão ele sai. Deixa eu ligar, deixa eu ligar, vai. Vai, pode ir. Vai, pode ir. Tá derretendo o bagulho lá dentro, viado. Vai, vai, você tá empurrando. Então desliga, desliga aí, ó. Vai, vai, vai. Vai derretendo, vai acabar com os cabelos lá dentro, viado. Vai nada, vai nada. Pera aí, pera aí. Segura firme, segura firme. Vai. Segura firme. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Boa, rapaziada. As brincadeiras mais idiotas desse mundo, mano. Só que meu caralho, a da Heart gosta firme. Primo. Mano, eu não gostei. Eu me vi a mão. Não é uma coisa assim que, tipo, foi muito legal, né? Mas é uma coisa que a gente quer fazer, não é? Tipo assim, mano, olha aqui a coisa. Queimar a mangueira. Queimar a mangueira, velho. Nossa, tá parecendo um fiote. Mano, você viu aquela hora que saiu o Pops and the Bangs? Boa um pedaço de mangueira. Boa um pedacinho depois. Aqui dentro eu acho que não tem nada. Não cuspiu. Mano. Ainda bem que não é condicionado com a moto nesse laguinho e tanto assim. A única coisa que afetou, então, foi a mangueira. Mano, quem acertou aqui a mangueira ia ser a primeira eliminada? Já deixa nos comentários aí, demorou? Então é isso, mano. Vou deixar esse vídeo pra você. Se você gostou, deixa o like. Se você tiver mais algum experimento com moto e água, deixa aí pra mim, demorou? Valeu, falou. Fui. Tchau, 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 tchau.